Foi por medo de errar Eu sou nada pra você E por querer te esquecer só da você Foi por te amar demais que eu te perdi Por não querer lembrar você eu nunca te esqueci Hoje eu tento te odiar Mas meu amor só sei te amar E por querer te esquecer só da você Fazer amor sem ter você Eu confesso não consigo É você o meu prazer Vem fazer amor comigo Fazer amor sem ter você Eu confesso não consigo É você o meu prazer Vem fazer amor comigo Foi por te amar demais que eu te perdi Por não querer lembrar você eu nunca te esqueci Hoje eu tento te odiar Mas meu amor só sei te amar E por querer lembrar você E por querer te esquecer só da você Fazer amor sem ter você Fazer amor sem ter você Eu confesso não consigo Eu confesso não consigo É você o meu prazer Vem fazer amor comigo É você o meu prazer Vem fazer amor É você o meu prazer Comigo 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 E aí